Olá queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte. Livro, para todas as pessoas resiliantes. Por, Yandel Buquerque. Eu já me machuquei muito pelos outros. Mas a única certeza que eu tenho, no fim de tudo, é de que o tamanho dos destroços é igual ao tamanho do amor que precisaremos para se reconstruir. Essa é a parte forte de tudo isso. Isso é o que importa. A resiliência. Eu amo a minha capacidade de ser resiliente, de resistir a tantas relações que me magoarão, de ressurgir ainda mais forte, de emergir ainda mais intenso, de entrar dentro de mim para trocar de casca e me vestir de amor próprio para continuar em frente. Eu quero dizer para você que se maltrata, se culpa, duvida da sua capacidade de ser resiliente, de sobreviver às quedas e voltar melhor que antes. Você que acolhe os outros, mas esquece a si mesmo e depois se questiona por que a vida tem sido tão dura com você, comece sendo menos duro consigo mesmo. Saiba respeitar o seu tempo. Pode ser que amanhã as coisas não fiquem 100% melhores, mas amanhã ficará melhor que hoje, e o agora talvez já seja melhor do que o ontem. Se curar é um processo. Resiliência é um processo. Resistência é um processo. E você vai aprender a se refazer. Eu só te peço para tomar cuidado e continuar sendo resiliente, porque a vida costuma machucar a gente, e quando não é a vida, é alguém que machuca. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima! E aí E aí Obrigado.